E aí galera, beleza? Aqui o G. Carlos Eduardo. Como prometido vou mandar salves pra galera Quer? Deixaram seus comentários nos últimos vídeos. Primeiro salve vai para. Kaique Silva. Dupla dinâmica com Pedro. Fael Salles. Anderson Galvão. Fael Paul Dozvuk. Meu Deus. Que nome difícil. Italo Félix. G. Wilson Silva Reis. Valeu parceiro. Você sempre cometa meus vídeos. Obrigado. Tomo junto nessa porra. De Hermeson Igor. Jair Litton Santos. Ivan Silva. Jim Arquemes. Rondônia. Adriel José. Valeu. Sempre comentando os vídeos. Sandro As. Júnior César. Carlos Eduardo. Eduardo Júnior. Danilo Terilo. Jefferson Vicente. E para meu amigo, da escola, Lucas Lemes. Quero agradecer a todos que deixaram seus comentários. Muito obrigado. Lembrando. Se você não é inscrito. Escreva-se nessa porra. E vai deixando o seu like e o seu comentário em baixo do vídeo. E curte nosso Facebook. Valeu. Agora curte as nossas próximas músicas. Tchau. 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 Dota perereca Barulha na chuva do